A gente podia fazer assim ó, quando tu fala eu fica aqui Aí quando eu falo tu vai lá pra trás A gente fica assim ó, o vídeo todinho Tá entendendo? Vai agora Faz aquele negócio 1, 2, 1, 2 feijão 3, 4 feijão no prato Vai Eu tô dentro, eu não consigo me ver Você está dentro, estamos dentro Estamos no ar, fala, fala galerinha Fala, fala galerinha Eu sou Norberto E esse é mais um Elefante Literário Com a tag dos 7 sentimentos Como é que funciona essa tag? A gente pede pras pessoas nos enviarem sentimentos A gente escolhe 7 e faz Pronto Fácil E a gente relaciona com livros Tem que fazer, porque fazer o sentimento é tipo Tristeza A gente só relaciona Vamos relacionar com livros Então o primeiro sentimento que nos foi ofertado é Nojinho O meu foi muito fácil essa Muito fácil Porque o meu livro é Restos Humanos O Easy Que basicamente é um livro onde muitas pessoas vão morrer por teoricamente Nojinho Morte natural Digamos assim Estão em estado de decomposição avançado Ou seja Eu fiquei A pessoa para pra imaginar Não é muito legal Isso que eu acho que a gente nem consegue imaginar metade do que realmente seria Porque ninguém viu de fato Imagina só Ou poucas pessoas viram Ou ninguém viu Quem viu viu e quem não viu verá O meu livro foi o livro Encarcerados Que é o primeiro livro da série Fuga de Furnas E é um livro que você fica Porque é o que? Uma prisão subterrânea para menores infratores Que eles ficam presos lá para sempre E lá tem seres, bichos e cachorros sem pele Gigantes que matam as pessoas E tem soldados do demônio Que vão pegar Já basta Todo mundo Ai É muito bom E esse é o meu livro O próximo é Ansiedade Meninão Eu tô aqui ó Ficou um do lado do outro Porque ó Porque o próximo livro é no escuro Da mesma autora de Redes de Manos O que é essa autora, Jesus? Ih, meu Deus do céu Elizabeth Reines Trabalhando ansiedade Eu comi todas Minha unha, meu dedo Eu comi tudo O quê? Porque meu Deus do céu Eu comi Sem saco O livro da ansiedade De verdade Meu Deus Eu não preciso ficar pra morrer Ai meu Deus Eu não quero ler não O quê? Não lê não, é O meu livro de ansiedade É o livro Revivente De, não sei Cam Grimwood É esse o livro E é aquela coisa, né? O cara quando chega em determinada idade Volta aos seus 18 anos Quando chega de novo Ele volta aos 18 anos Quando chega de novo Volta E você fica querendo saber Fiquei ansioso pra saber O que ia acontecer com ele Eu fiquei É um livro muito bom Não conheço muita gente que tenha lido Mas vale bem a pena É o livro da ansiedade Nessa questão Da tag Quem? Você não sabe Ficou bem pausado Não é amigo Vem aqui O vídeo todinho O próximo sentimento É o sentimento da tristeza Chega já Eu tô doido O próximo sentimento É o sentimento da tristeza Eu tentei assim Puxar, né? Da memória Um livro que eu tivesse chorado muito Mas não consegui lembrar Então o meu livro da tristeza Vai ser Interlúdio De James Axel Porque a história não é fácil É um livro pesado É um livro triste Veja o vídeo aqui no card É, exatamente Já falei sobre ele aqui Um vídeo especial sobre ele É isso aí É uma história que não é alegre O meu livro que representa a tristeza É A Arte de Correr na Chuva Que é um livro maravilhoso Que tem como tema principal Cachorrinhos e Fórmula 1 É um livro fantástico Quem não leu merece ler Tem que ler Porque é muito bonito É um livro É, vai começar a chorar agora É emocionante Ok O nosso próximo sentimento É o sentimento do amor É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa O meu livro foi O Brasil do meu grande amor Que é um livro Na verdade Uma reunião de contos De vários autores Muito bons E achei muito amorzinho, gente Sério Tem umas histórias Melhores que outras Claro Mas o livro O conjunto da obra Muito bom Muito amor Ok O livro de amor Que eu escolhi Eu também pensei um pouquinho Mas não consegui pensar em muitos Eleanor & Park Eleanor & Park Eleanor & Park Eleanor & Park Eleanor Chega já Já posto Eleanor & Park Porque é um livro de amor Bonitinho Médio Assim médio, né Tem só as coisas Que não são bonitinhas Mas é assim O amor entre eles É assim bonitinho E é muito legal Tá, tudo bem Tudo bem Sendo assim sim Vamos pra frente Nosso próximo sentimento É o sentimento da raiva Qual é a raiva? O meu livro foi A Sombra do Vento De Zafon Porque tem um personagem Em especial Que ele me instigou Muita raiva Eu fiquei pra morrer com ele Porque sabe aquele povo que é Meu Deus Esse cara O meu livro é Léxico Que apesar Além da questão das palavras Da escola e tudo mais Tem uma questão de vingança Envolvida ali Uma coisa de uma raiva Reprimida Reprimida não, né Porque a pessoa tá se vingando Mas é uma questão de uma raiva Que tem que ser trabalhada Então foi o livro que eu consegui pensar O próximo sentimento É um sentimento duplo Na verdade Porque se parecem muito E é sono barra preguiça Essa aqui é a da polêmica agora Eu acho Porque Dos livros recentes Que eu li Um livro assim Mais preguiça Como quem assistiu ao vídeo Pode perceber Foi a mais pura verdade Desculpa quem gosta Mas não consegui Demorei É um livro super curto Mas eu demorei muito Porque eu fiquei tipo Ai gente Eu não sei se é o plot do livro Que eu achei meu clichê Não sei Mas foi o meu livro Desculpa A vida tem dessas O livro que eu escolhi Para esse sentimento Foi o livro que eu já li Há algum tempo E já falei aqui no canal também O livro Altos Voos e Quedas Livres De Julian Barnes Não é um livro ruim Mas é um livro bem linear Naquele estilo, né Calminho, tranquilo Dá uma preguicinha às vezes Sorte que o livro é o que? Muito curto Então você termina ele no instante É um livro que se encaixaria Bem nesse sentimento E o último sentimento Para fechar essa tag Com chave de ouro É o sentimento da nostalgia Quem não gosta, né? Sentimentos nostálgicos O meu livro da nostalgia Eu não poderia colocar outro Mentira, eu poderia colocar outros Mas eu escolhi A regra que diz Que eu não tinha que colocar esse livro Lógico É uma escolha minha Poder botar Mas você não sabe Mas o meu livro escolhido Foi o Caçada de Pipas Que é um livro que significa muito Para mim Desde a história mesmo Até a época Que ele está envolvido Na minha vida E é um livro nostálgico Foi a época que eu comecei a ler Mais ou menos Que eu estava pegando gosto Pela leitura Então representa muito Para mim Ai, que fofinho Que bonitinho, né? Ninguém se importa O livro de nostalgia Que eu escolhi Foi o livro Mãos de Cavalo De Daniel Galera Ele não é um livro Assim, né? É uma questão nostálgica Feliz Mas em determinados momentos E muitos momentos Na verdade Ele lembra nossos queridos Anos de 90 Porque é o que? Falou da história do rapaz E ele viveu nos anos 90 Enquanto eu era bem jovem Então, coisa boa, né? Lembrar é lembrar Da infância Aquela coisa de brincadeira na rua E tudo mais Resenha E eu acabei de lembrar Tô roubando Acabei de lembrar sabe de quê? De Harry Potter Porque, né? A pessoa ali quando era tão pequenininho E faz tanto tempo Infância Não sei o quê Tanta coisa Tantas coisas Aprendidas E alegrias Virtudes Já chega É isso aí, galera Se você gostou do nosso vídeo Deixe o seu curtir aqui embaixo Se é a primeira vez Que tá assistindo o nosso vídeo E também não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Se inscreva e curta a gente Em todas as redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo Para ficar sabendo De tudo que rola por aqui Inclusive, antes de acabar Final, final, final Eu queria agradecer Todo mundo que mandou Seus sentimentos E tiveram mais pessoas Que participaram Mas, enfim A gente precisou escolher 7 Não sei Não sei porque a gente precisaria Escolher 7 Mas... É, podia escolher mais É a regra da vida Muito obrigada Todo mundo que participou A gente adora Quando todo mundo interage Inclusive Comentem aqui Também respondam Os seus sentimentos Seus livros, né? Vamos lá Muito legal Ótimo É isso Valeu Valeu Xerém Me dá sentar muito Descontraídos Eu tô aqui atrás Delegalém Delegalém Delegalém, tu? É, tem o que Vixe Delegalém 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 Delegalém